Música Você veste do 44 ao 54? Então não pode perder as novidades da Uber hoje. O que temos hoje, Lilia? Começamos lá por aquela que me ganhou. Aqui nós estamos com as peças italianas lindas, que é uma peça de cada. Eu vou começar por elas. Pela rosê linda de mulher. Essa rosê linda que a Carmen já provou. Ela é maravilhosa. Ela tem a regatinha embaixo mais comprida. E aqui tem essa manga super bonita. E ela tem azul e vermelha. Tem nessas duas cores. Não tem vermelha. Ali me disse que tinha uma vermelha. Não, é a rosê e a azul. Esse azul meio... Então são as duas cores. As duas cores, não é? Exatamente. Esse outro vestido aqui que fica lindo no corpo. É sobreposição. É daquele tecido tipo uma fraldinha, sabe? Fica... Do tempo que usava uma fraldinha, às vezes eu tinha uma fraldinha. E fica super bonito essa sobreposição. Fresquinho, chique. Bem bonita. Esse aqui é um laranja, que é um... Laranja não, eu acho que é mais um coral. Que interessante aquela abertura de baixo. E aqui tu pode usar amarrado ou desamarrado. Eu gosto desses puxados, sabe, Carmen? Acho que dá um chave. Sim, dá uma diferença. Dá uma diferença. Ó, tu pode usar assim. É uma camiseta com a saia bem desconfortada. E essa aqui que foi o xodó que só sobrou essa. Que linda! Porque ela é maravilhosa. Tá linda. Tem que ver no corpo. Que é o movimento dela, gente. A gente parece ser sem roupa, sabe? É linda. E é uma seda pura daquelas assim, não, luxo no corpo. E aqui uns vestidinhos pra quem quer agora, que tem muita forma de... Ai, que amor, os de tule. Tule. E embaixo, ó, com uma nágua. Tá? Tem uma nágua marinha. Não, e o bacana, ó, gente, é que esse tule aqui não é só o tule caidinho. Exatamente. Ele tem um babado, tem uma fita. E aqui é uma... Que dá toda uma graça pro tule, né? Tu vê que amor, que ele tem um detalhezinho. E o que a gente repara tudo? Né? Esse aqui eu achei uma graça. Olha, Carmen, dois poates. Ai, que amor. Olha que lindo. Que vestido usável, hein? Muito. Achei um amor esse vestido. E aqui tu pode trocar, legal. Tá super chique. A nágua debaixo. Esse aí com o sapato vermelho. Ah, tá show. Esse aqui também, olha que estampa bonita. Uma graça. Tem essa renda aqui, olha que lindo. Esse é um bronco. Olha só. É um graça. É lindo esse aqui, né? E vou dizer uma coisa, esse aqui é tamanho 50. Tu vê. Então, pra aquelas, eu tenho... Esse que eu vou mostrar agora, nós temos até o 54, gente. Dizer que não tem roupa bonita tamanho grande, está mentindo, porque não veio aqui, né? Ah, esse aí é perfeito agora, com final de ano, né? As festinhas de final de ano. Esse aqui eu tenho até o 54, tá? Esse tem o rosa também, né? Tem o rosa também. Aqui, esse aqui também tem até o 54. Ó, tem uma longuinha, sabe? Ele tem um prissadinho? Não, o tecido que é meio amassado. É tecido que... E essa barra aqui, que é bem trabalhada, aqui nós temos essas duas cores. Olha que lindo. Uma graça. Essa cor é maravilhosa, né? Linda, linda. Que não é nem pink, nem feio. É um rosa bem fechado. E agora esse aqui, mais um vestidinho pro dia a dia. Olha que graça. Sabe que esse é um vestido que eu me apaixonei desde a semana passada. É lindo ele, né? Porque eu adoro essa pegada esportiva na lateral. Também gosto disso aqui. Com uma estampa bem clássica. O que é um xadrezinho? É, é um xadrezinho. Eu tô sem óculos. É xadrezinho. É, então eu achei que essa combinação ficou muito interessante. Tem zíper. E essa manga também, bem diferenciada. E a manga aqui, ó, é uma graça. É um clássico, mas bem moderno. Então, olha esse vestido. Com zíper e forrado. Que é uma roupa que veste muito bem. Esse aqui é lindo. Olha que vestido maravilhoso. Lindo mesmo. Renda, tem esse detalhe, esse bordado canutilho aqui fosco, tá? É muito lindo. O fogo é separado? E o fogo, não, vem junto com ele. Tá lindo. Vestido super classuto, né? Muito. Esse é um vestido atemporal. Que fica no teu guarda-roupa muito bem. Como esse aqui também, olha aqui. Tá que lindo. Com a manguinha. Com essa aplicação na frente. Olha que charme isso aqui. Não maconado. Aplicação e mais o bordado, né? Mais o bordado. Esse também é um vestido muito bom. Agora, pra final de ano. Formaturas. Imagina. Aquelas festinhas que a gente tem. Pega com uma clutch. Uma sandália dourada também, né? É lindo. Lindo. E aqui são os dois cactas italianos também. As estampas são maravilhosas. Tá maravilhosa. Olha que lindo. Olha que show. Lindo mesmo. Tu viu que bonito? E aqui ele tem um trabalhado bem interessante na bola. Formatizagem. Pronto para o Yacht. Pronto para ele, né? E esse aqui é um tecido mais de algodão. E também é uma graça, sabe? Fresquinho. Eu queria aquela roupa assim gostosa, ó. Tá amando. E os tons rosas. A estampa dele tá linda. Tá linda, né? E isso aqui é tamanho único. Esse aqui dá até o 54. Eu amei. E vocês o que acharam? Pois é, além dessas peças aqui, porque isso aqui é só uma mostrinha do que tem aqui na loja. A loja tem muita coisa bacana. E aqui a gente compra desde a roupa do dia a dia até aquele vestido coquetel. A Uber fica na 24 de outubro. Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, nós queremos você aqui.